Salve rapaziada, quem fala sou eu, Emissão da Baixada Quero convocar geral dia 5 de outubro para mais uma festa no Tatos Clube, valeu? Vai estar daquele jeito, junto com a rapaziada da Ostentatchon Open Bar Meu mano Aluízo, vai ser mais ou menos assim, irmão Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, não faz das folhas, neguinho